Bom, hoje um grande jogo com o Estrelas do passado e do presente, aqui comemorando os 51 dos Estrelas. Qual a mensagem que vocês deixam aí para todos da Lagoa Grande, em especial ao time do Estrela? Bom dia, Rildo, ao blog do Rildo. Gostaria de parabenizar o Estrela, que está completando 51 anos hoje. E estamos fazendo essa festa aí para a galera se divertir, se confraternizar com o pessoal do passado, o ex-jogador do Estrela, os atuais amigos da cidade e outras feras do futebol. Isso é que é o importante, Rildo, para a nossa cidade, engrandecer cada vez mais o esporte. Obrigado, meu amigo, e um abraço. Valeu, Conhe. Feliz 51 anos de Estrela.